Eu sou indígena, em apoio ao movimento indígena, fazendo esse ato de manifestação, né, precisamos da existência do povo indígena no Brasil, a gente precisa defender os direitos indígenas, a gente precisa que os povos indígenas sejam vidos, a gente precisa que os povos indígenas sejam vistos, nós somos indígenas, precisamos sim o apoio de vocês, precisamos sim das terras, eles somos sim a defesa dos direitos indígenas, e eu sou indígena. Ser indígena não é você dizer só indígena, é resistir, é lutar o dia a dia. Hoje é um dia importante para nós, hoje o movimento indígena se encontra em Brasília, grandes lideranças, né, que estão presentes lá, e hoje, em apoio ao movimento indígena, estamos fazendo esse ato de apoio, né, uma manifestação, que precisamos, é, um olhar específico, né, para a questão indígena, a diversidade do Brasil precisa existir, os povos indígenas do Brasil precisam, precisam estar fortes, precisam estar com os direitos garantidos e com os direitos defendidos. Não é fácil, é, chegar a resistir a tantos retrocessos, e a gente sabe que é um momento difícil, e é um momento crítico, né, para os povos indígenas, e, e os povos indígenas no Brasil representam vida, representam toda a conjuntura da natureza, a gente precisa defender, diga sim aos direitos indígenas, resistir sim a esse retrocesso. É isso.